E aí, pessoas! Então, é isso aqui, começando mais um gameplay, e hoje, em um novo episódio de Silent Hill 3, no último episódio, paramos exatamente nesta parte aqui, né? Eu não lembro exatamente qual episódio estamos, mas vamos continuar, a gente parou nesse quarto de hotel aqui, né? Ela tá olhando só pra esse save aqui, enfim, não faz sentido nenhum. Deixa eu ver, isso é o banheiro, não preciso usá-la agora. Não, não precisa. Vamos embora daqui, porque não tem nada pra fazer aqui, e a partir de agora vai ser algumas coisas novas aqui pra gente, né? A gente tem que ir naquele círculo, vamos lá, a gente já consegue ligar a lanterna ou não? O que a gente tem de arma? Deixa eu ver aqui. A gente tem bastante coisa, pra você ver o pouquinho tempo, né? Que eu deixei de fazer essa série de Silent Hill. Quanto tempo faz que eu não faço Silent Hill, cara? Depois eu vou dar uma olhada. Mas vamos carregar alguma coisa aqui, né? Vamos equipar esse tubo de aço aqui mesmo. E vamos continuar aqui. Deixa eu ver. A gente pode ir por aqui mesmo, acredito eu. Deixa eu ver, até encontrar uma rua, né? Acho que aqui eu consigo, exatamente, consegui. Deixa eu ver. Eu tenho que descer na próxima, cadê? Provavelmente é aqui, né? Não, aqui não pode. É aquela coisa básica de Silent Hill, pra quem tá acostumado com o jogo, sabe que é assim, que a gente vai até um caminho e tá trancado, a gente tem que ir pro outro. Geralmente, Silent Hill só tem um caminho, tá? Não precisa ir lá. Este é o caminho errado para se estar. Geralmente só tem um caminho e o jogo te induz... Ah, beleza. Dá pra ir por aqui. E o jogo, apesar de não ser um jogo linear, ele acaba te induzindo aí naquele caminho, porque todos os outros estão fechados, né? Todas as portas são fechadas e, enfim. É sempre um único caminho que é pra ir. E, cara, eu estou com um monitor novo, cara. Sim, minhas ausências no canal estão começando a surtir efeito, né? Porque estou investindo pesado aqui, comprei um monitor pá, foda pra cacete agora. Vai ser bem melhor pra editar vídeo. Eu só preciso de um PC melhor agora, um PC com processador mais potente, né? Essa é a próxima etapa pra eu conseguir... Nossa, ele tá fechado. Pra eu conseguir trazer vídeo com mais rapidez, pra falar a verdade, não com mais qualidade, né? E esse monitor aqui tá, nossa, fazendo milagres e a imagem do Silent Hill 3 está muito melhor. Porque, pra quem não sabe, eu usava um 4x3 até agora, né? Eu acabei falando, né? Deixando passar essa informação em um vídeo da Pudim de Lemão, né? Do canal Pudim de Lemão. Quem quiser, o vídeo vai estar aí. Eu acabo falando. Foi um vídeo de Bloody Trapland, que é um joguinho bem raidzinho, bem chato. Não, retira. O jogo é legal, vai. O jogo é legal, mas, nossa, irrita demais. Irrita muito, irrita muito mesmo. Vamos ver... Vamos sempre dar uma olhada nos cantos também, né? Porque vai que tem algum item aqui pra pegar e eu não quero deixar passar esses itens, né? Mas eu acho que é pra cá mesmo, nessa rua. Cadê? É, deve ser pra cá mesmo. É só ir reto agora. Tem tanta névoa aqui que tá difícil de enxergar. Deixa eu vir pra cá. E vamos continuar seguindo em frente. Vamos lá, vamos lá. Cadê? Dá pra entrar nessa porta? Acredito que não, nem... Nossa, nem tem a opção de... Nossa. Nem fala que tá trancada. É só um cenário mesmo. Só faz parte do cenário. Você tá ali pra fazer... Sei lá, pra dizer que tem uma porta, né? O que que tem pra cá? Eu espero... Eu estou com um bom pressentimento, pra falar a verdade, né? Vamos ver. Não, mas isso não é uma coisa boa. Sai pra lá, bichano. Cadê? 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 Tamo chegando? Tamo chegando ou não? Tamo chegando. A gente tá indo pro hospital. Certo. Em off eu tô jogando... Uma informação meio besta, mas em off eu tô jogando Silent Hill Origins. Porque assim que terminarmos o Silent Hill 3, né? Vamos acabar em breve. Será que eu já passei? Já passei. Eu quero trazer algum outro Silent Hill pro canal, apesar de não ser uma série muito assistida. Eu percebo que tem uma certa quantidade de gente que curte bastante, né? Os jogos do Silent Hill aqui no canal. Eu sei lá, cara, eu quero continuar trazendo o Silent Hill, por mais que as séries de Sonic, principalmente, né? Tem sido muito melhor. Peraí, deixa eu subir... Eu sempre faço em outro save por segurança, né? Aqui. Certo. Pronto. Caso dê errado, eu volto naquele. E apesar de as séries de Sonic, principalmente, ter bem mais audiência, é isso que eu queria dizer, no canal, Eu quero continuar com o conteúdo de Silent Hill. Eu acho que Silent Hill é um conteúdo que tem muito pouco no YouTube. E eu acredito que... Sei lá. Eu tento, eu tento, né? Pelo menos, fazer um bom trabalho com o Silent Hill, que é uma série que eu gosto. Eu não tento fazer merda, né? Já peguei o mapa aqui. Vamos... Opa, ok. Peraí, peraí. Eu não encontrei o Leonard ainda. Não tenho nem ideia se ele está por aqui ou não, mas continuarei procurando. E... Fechadura está quebrada. E vamos investigar essas hostas desse hospital aqui. Cara, a imagem é muito melhor, meu Deus do céu. Como é que pode um monitor mudar tanta coisa? Sério. É porque vocês não estão vendo o que eu estou vendo, né? Vocês não passaram pelo que eu passei, né? Sério, assim. Vocês não passaram pelo que eu passei. Sai! Ah, cacete, mano. Isso está trancada. Opa, aqui dá pra entrar. Legal. Deixa eu desligar essa luz aqui. Aí... Tá foda, mano. Tá foda. Porque tem muito inimigo aqui. Sério, na boa. Tem muito inimigo aqui. Não está legal. Fechadura. Aqui dá pra entrar. Mano do céu, eu estou... Sério, tá... Tá, vamos lá. Tem um monte de coisas presas na parede. Um biscoito, uma escova de dentes, uma colher, um cartão de Natal, um relógio. Quem fez isso provavelmente usou cola, mas quem faria isso? Hum. Tem uma chave colada à parede. Eu adoraria levar isso comigo, mas ela está realmente bem presa. Não posso nem mesmo puxá-la. Pua, não me lembro disso, cara. Não me lembro mesmo. Eu zerei o Silent Hill 3, tá? Zerei mesmo. Não estou mentindo. Não estou caluniando aqui vocês, não. Mas eu não lembro desta coisa. O que eu tenho que fazer aqui? Provavelmente eu não tenho nada agora pra fazer pra isso. Vamos ver se marcou alguma coisa no mapa. Marcou, beleza. Vamos continuar. E vamos ver o que pode... O que está a nos esperar. Tá. Aqui é um elevador. Aqui está quebrado. Deixa eu apagar isso aqui, vai. Tá, mesmo pressionando o botão ele não responde. Certo. Uou, 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 uou. Sai, 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 sai. Não é aqui. Ô, meu Deus, calma. Eu não queria ter apertado o mapa, não. Eu queria ter apertado o... Ui, cacete! Puta que pariu! Cadê? Sai, 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 sai. Calma, calma. Mano do céu. Que tensa essa parte. Na boa. Eu quero... Eu quero vir pra cá porque com certeza tem alguma coisa, cara. Não é possível. O que que... Por que que tem tantas enfermeiras aqui, mano? Sério? Não, não, Hedder. Vai embora, vai embora. Depois a gente volta aqui, tá? Depois a gente vê o que que... O que que tem ali, mano? Sério, não é possível. Não é possível. Tá tão bem guardado aquele local. Deixa eu ver aqui. Eu acho que esse corredor a gente já investigou todo. Deixa eu sair dessa porcaria aqui porque esse som tá me irritando, sabe? Sa... Mano. Morre, filha da mãe. Morre, morre. Pisa nela. Isso. Pisou na cabeça, né? Deu. Acabou. Uma menos pra incomodar. Eu acho que aqui atrás a gente não viu. É, a gente não viu, mas tá fechado de qualquer forma. Então o que que adianta, né? Whatever. Deixa eu ver aqui. Mano, tem muito lugar pra ver ainda. Sério que eu não vi. Deixa eu passar por aqui. Tá. Vamos nessa porta aqui da cozinha. Não dá pra entrar. Vamos aqui no canto. Também não dá. Deixa eu apagar a luz porque provavelmente ela tá me esperando aqui. E sem luz a gente sabe que elas não vê. Elas não veem. Elas não veem. Vem, vê. Não sei. Ah, elevador. Esse aqui dá pra usar. Que bonito. Vamos sair daqui porque eu quero primeiro dar uma investigada ali no que que tem no... Ô, minha filha, eu quero sair. Não dá mais, não? Tá. Vamos... B não dá? Sai daí. Isso. Bom, a gente descobriu que o B não dá pra ir, né? Que é o, provavelmente, subsolo, né? Aqui dá pra ir. Vamos ver o que que tem. Vamos ver o que que tem. Tem uma bonequinha aqui. Olha que bonequinha bonita. Esse dia finalmente chegou. É isto mesmo. O dia em que você e eu nos encontraremos. Estava sempre pensando em você aqui nessa cela escura. Nunca soube ao menos seu nome e o seu rosto até hoje. Mas agora eu sei. Sei que você é quem eu estava esperando. E você não estava esperando por mim também. Por isso que você veio me resgatar. Oh, como eu te amo, Heather. Quero te dar minha preciosa... Eu li outra coisa. Quero te dar minha preciosa boneca. Eu a fiz para comemorar nosso encontro. O início desse amor eterno. Ah! Já posso ver seu rosto sorridente? Stanley Coleman. Não sei quem é Stanley Coleman. Parece ser uma pessoa meio louca. Mas... Enfim. Quadro de uma flor e um vaso. Bonito, mas é tudo. Tá. Enfim. Aquilo não tem nada de mais. Encontramos só essa carta mesmo pelo jeito. Será que não tem mais nada não, cara? Algo me diz que tem mais alguma coisa e não estamos vendo aqui, cara. É isso que eu estou achando, hein. É apenas um vaso de planta? Nada especial? Então vamos embora. Pronto. Não tem nada especial? Então vamos embora. É isso que tu queria, né? É isso aqui, né? Cadê? Já vimos tudo? Já vimos tudo. Vamos para o elevador. Aqui tem alguma coisa? Não. Não tem absolutamente nada. Vamos para o elevador. Cadê o elevador? Cadê o elevador? Cadê? Tá aqui. Vamos para o segundo andar, né? Porque aqui, esse B aqui não dá. Não sei se é porão, não sei se é subsolo, não sei que merda é aquela. Vamos subir. E vamos ver o que a gente pode fazer por aqui. Ah, tá. É o segundo e terceiro andar. Porra, achei que fosse tudo isso. Tá, vamos lá. Estamos sem barulhos. Isso é bom. Porque o barulho do Silent Hill ultimamente não está me assustando mais. Ele só está me deixando meio desnorteado. Eu estou me lembrando vagamente desses cenários aqui, cara. Porque faz tempo que eu usei Silent Hill 3, né? Mas eu estou me lembrando. Ô, meu Deus. A câmera aqui está... Ó, outra bonequinha. Que linda essa boneca. Horrível. Melhor nem tocar nisso. Não, Heather. Tá, lê. Lê, minha filha. Lê. Vamos lá. Você ainda não deve ter se dado conta dos seus sentimentos reais. Mas você os sente inconscientemente. Então você tenta chegar perto de mim. Isso é uma virtude. O caminho para o paraíso. Se a porta estiver fechada, abra. Use a senha para os portões da prisão. O doutor, esqueci o nome dele. De qualquer forma, aquele charlatão, aquele filho de uma quenga, o tem notado. Deveria estar aqui também. Quero dizer. Quatro números teriam sido bom o suficiente. Mas ele continua tentando. Não é uma pena. Eu não estou lá. Você está irritada? Espero por você. Mas você é tão cruel. Ainda assim, te quero, Heather. Stanley Coleyman. Vamos lá. Tem uma nota datilografada aqui. O que isso significa? O primeiro é maior que o segundo. O segundo duas vezes o terceiro. O terceiro é menor que o quarto. O quarto é metade do primeiro. Os quatro números não estão repetidos. Três não estão na primeira fileira. Dois não estão na fileira da direita. Um dos números é a chave final. Que coisa mais complicada. De volta à história do piano. Não é mesmo? Uh! Não! Dois, três, seis, nove. Cinco, oito, três, meia. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Um, dois. Não é. Vamos sair daqui. O primeiro é maior que o segundo. Certo. O segundo, duas vezes o terceiro. Temos uma escala de zero a nove, né? Temos o zero? Acho que temos. Vamos ver aqui. Não, não temos zero. É de um a nove. O terceiro é menor que o quarto. O quarto é metade do primeiro. Se o quarto é metade do primeiro... Tá. O primeiro é maior que o segundo. Primeiro, maior que o segundo. Segundo, duas vezes o terceiro. Terceiro, menor que o quarto. Quarto, com certeza, é menor que o primeiro. Os quatro números não estão repetidos. Três estão na primeira fileira. Dois estão na fileira da direita. Um dos números é a chave final. Um dos números é a chave final. Três estão na primeira fileira? Dois estão na segunda. É ao número de solución. Tá, tá É É É Bom, vocês viram ali que eu consegui A senha, né Eu olhei uma coisinha Chamada Detonado Olhei, olhei, olhei uma coisinha chamada detonado Vamos lá Pelo que eu vi ali São três códigos diferentes, tá Tem um cadáver de um homem Vocês podem Tem gente que acaba usando meu vídeo como detonado Então vamos lá Vocês podem usar 8634 ou 4639 Ou 4896 Dessa forma Vocês vão poder Deixa eu ver, para abri-la Dica, a forma de obter a senha está na forma de um pequeno Que é a cabeça no mural da direita Ah, não me diga, sério Só que eu não consegui, porque eu sou burro Vamos lá Tem algo escrito na sua mão Tá, o que está escrito, minha filha? Vamos lá ver O tempo de início É a minha chave Tem vários livros de medicina na estande Mas nenhum deles me parece útil agora Tem um registro médico aqui Pode ser daquele sujeito morto? Antecedentes desconhecidos Nomidade desconhecidos Paciente não admitido Encontrado em pobre estado mental no chão do hospital E temporariamente instalado na sala M4 Sob custódia do chefe Faleceu ontem à noite Por perda de sangue Devido a um corte na artéria carótida Estava agarrado a uma faca de cozinha Na mão direita Supõe-se que esta foi a causa Da ferida no pescoço Possível suicídio Mais ângulo da ferida suspeito Enviado à sala de tratamento Segundo dar para maior investigação Não recebemos provas ou corroboração Do caso de pacientes residentes Na mesma sala A polícia não foi notificada Entretanto, para necessidade futura Deixar a cama da vítima E os efeitos intactos Sala M4 Há documentos espalhados no chão Há algo escrito neles Mas nada realmente importante Tá Realmente não tenho o que fazer aqui Será que a gente tem que colocar alguma coisa? Porque Mano do céu Deixa eu ver o mapa Deixa Vamos ver se aparecer alguma coisinha aqui Esse não é o mapa Triângulo é o mapa Ou Y Se você está jogando no Xbox Quer dizer, no Xbox não Com controle do Xbox Ou no Xbox mesmo, né Existe esse jogo no Xbox O tempo de início é a minha chave Eu não sei o que isso significa Eu realmente não sei O que fazer nesta bagaça Itens Caderno do papai Eu duvido muito que isso seja alguma coisa aqui Eu também duvido muito que eu não morra na próxima batida Que alguém venha, né Então usa uma merda dessa Usa outra Usa outra A gente precisa de kits médicos Tá Entrei nesse aqui Vamos tentar Meu M1 Não deu Estamos indo pro lugar Errado Mas que Filha da mãe, mano Sério? Não Não, 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 não Aqui não tem mais ninguém Pode ligar a lanterna Fechadura está quebrada A M4 está chegando, né Uh, eu sabia que a M4 ia dar Eu por que Ai, que medo O que é isso aqui? Desliga, né Por que não? Por que que eu Medo Vamos lá Ai, meu Deus Mas no caderno Tá Havia um cara tatuado Naquela cama desarrumada Entretanto não há mais Aquele despertador E aquela bolsa imunda Aquele despertador Desculpa Entretanto não há mais Aquele despertador E aquela bolsa imunda São dele Ah Mas não entenda errado Eu não fiz nada Não o odiei Embora ele fosse um mentiroso Devo eu escrever Alguma coisa de mim mesmo? Em meu peito Uma vez que não posso cortar Para mostrar meu coração Eu amo Heather Não Algo um pouco mais forte Eu amo Heather Não é o suficiente Para o que eu sinto Oh Que emoção delicada Essa imagem traz Em Stanley Coleman Deixa eu ver aqui Vamos ver A pasta está trancada Ah não Fala sério Que merda é essa? Mais um Mais um O que eu faço aqui? Será que a gente pode colocar O mesmo código de antes? Qual que é? 8, 6, 3, 4 8 Não vai dar certo 6, 3, 4 Não Não deu certo Isso aí a gente vai fazer depois Porque não tem Nenhuma Dica agora Não vou também me rebaixar Tanto ao detonado Pelo amor de Deus Eu não sou tão idiota assim E Não Sai 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 dessa Pasta Sai dessa Pasta Minha filha Não 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 quero isso aqui E Bom Nós vamos voltar aqui Mais tarde Vamos ver se o mapa Ele botou alguma coisa lá Legal Eu acho que esse vídeo aqui Não vai passar muita história E a gente vai ficar mais Eperambulando pelo hospital E não vamos morrer Né Hader Não vamos Né Hader Por favor Né Hader Sai daí Minha filha Uh Kit médico Sai 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 Agora corre Agora vai embora Aquela sala não tem mais utilidade pra gente Puta que pariu Cara Vocês são chatas pra cacete Mano Deixa eu desligar essa lanterna aqui E vamos correr Vamos correr E vamos vir aqui Ah Oh Não Na boa Que foi isso Eu estou com medo de morrer Então eu vou fazer o seguinte Vou usar isso aqui Vou usar isso aqui mesmo E eu vou matar essa vagabunda Que me bateu Toma sua vagabunda Pô agora entendi Tem alguém com arma ali Não Cara Que que é isso Tem alguém com arma ali Mano Não acredito nisso Não acredito Vou ter que usar outro desse Não Agora Agora elas estão fodidas Agora essas duas vagabundas Estão fodidas Na minha mão Estão mesmo Estão mesmo Não dá pra recarregar Mas eu vou equipar isso aqui E vou descarregar o pente Em cima dessas piranhas Toma Toma Queria me matar Com uma espingarda Quem tu pensa Que tu Volta 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 Ah Não acredito Que ela voltou Ah não Peraí 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 Agora Será que ela está com arma ainda Olha Eu não vou Eu não vou Coisar Tá Eu não vou coisar Deixa eu equipar isso aqui Não dá pra recarregar não Tem Beleza Tudo por causa da porcaria Daquela porta ali Que eu entendi Que não era pra ter entrado Né mano Morre Pronto Agora a barra está limpa aqui Não tem nada pra cá Só gastei porcaria de bala Vamos voltar lá Pra aquela parte principal lá Ou pelo menos umazinha né Balinha Removedor de pregos Uh Já sei onde colocar isso Todo mundo já sabe onde colocar isso né É uma revista de moda O armário está trancado Blá 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 Não tem nada pra cá Eu acho que era só isso Que tinha que pegar mesmo né Certo Já sabemos onde colocar Aquele removedor de pregos É óbvio que a gente sabe Nós não somos idiotas Onde é que eu estou indo Tem que ir pro elevador Vamos pro elevador O elevador está pra onde Não Não é pra cá Cadê o elevador É aqui né Não Não é aqui Ó Viu por que Viu por que eu olho o mapa tanto Caramba Porque Não é pra se perder Tá aqui ó Não vou no terceiro andar agora Até porque eu acho que não dá pra ir no terceiro andar Vamos ver se dá Peraí Sabia que não dava Silent Hill é assim Já entendo a atmosfera Já entendo a arquitetura Já entendo tudo Neste jogo Só não entendo o que fazer com as senhas Onde Qual sala que fica Ó Fica na C4 A C4 está aqui ó C4 Eu vou cortar o vídeo Pra não ficar chato Pra vocês Eu ficar indo até lá Tá Então quando chegar lá Eu volto Já volto Bom Cá estamos né Já voltei Vamos pegar aqui a paradinha Cadê Na paradinha Dinha 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 Não acredito que eu fiz isso Tá mas vamos lá Chave da escadaria Pegamos a chave da escadaria E o que vamos fazer agora Cadê Cadê Chave da escadaria Estava presa na parede Certo Beleza E eu acho que agora Nós precisamos né Colocar a chave Provavelmente É Como não temos acesso Ao terceiro andar Ou ao segundo Ou não Ao terceiro andar E ao subsolo Nós vamos colocar Essa chave Aonde Que nós vamos colocar Essa chave Na escadaria Do terceiro andar Ou do subsolo Né Obviamente Silent Hill É um jogo Que trata de lógicas Ele lida com lógicas Apenas com lógicas E é isso aí Mas isso será feito No próximo episódio Yeeey Aquela coisa de sempre Se você gostou do vídeo Deixe seu gostei Favorite o mesmo Pois isso ajuda bastante Na divulgação do canal E apoie a produção De novos vídeos Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito E Eu acho achado Tá bom de salvar né Porque A gente sempre fica Daquela coisa né Não é legal E Se você ainda não é inscrito Se inscreva no canal Que mais Me siga no twitter Arroba Larenchadopg E é isso aí galera Muito obrigado Pra quem assistiu Até aqui E Até a próxima E aí E aí E aí E aí